Pessoal, eu estou aqui com a mulher incrível, ela foi calouro do Raul Gil, ela trabalhou com o Michel Teló, fez show do Brasil inteiro, ela veio lá do sul para brilhar em São Paulo. Cantora Viviane Vittimar, ô gente, é isso aí. É um prazer estar aqui no programa do MegaFest, Mirando Tentação, pela TV aberta. Pra mim é um prazer, pra quem começou com 12 anos de idade, né, depois foi calouro há 15 anos lá no Raul Gil, e agora aqui no programa do MegaFest, cantando o sertanejo universitário graças às mulheres do sertanejo. É isso aí, nossa, você está bonita hoje, viu? Muito obrigada, gente. Voz bonita, canta muito você, viu? Muito obrigada. Canta bastante, muito mesmo. Obrigada, e obrigada pela entrevista, né? Me sinto lisojeada, muito feliz. Cantando e cantando aqui no palco do MegaFest. É isso aí, gente. Pra quem quiser me seguir aí nas redes sociais, Instagram, Viviane Vittimar Oficial, e tem o site www.vivianevidimar.com.br, telefone pra shows do DD11 São Paulo, 950342028. Aê, é isso aí, gente. É isso aí. Bora a nossa ofensa com a Viviane Vittimar. Aê, é isso aí, gente.